Você que perdeu o programa Cultura da Gente, diretamente do 5º Acampamento Farroupilha, acompanhe os melhores momentos. Cultura da Gente Asas de noite em meus ombros sobrando caça Longe das casas ombriadas, barra e capim Faz tempo que eu não imalo meu poncho inteiro Nem abro as asas de noite pra um sol de abril Faz muitos dias que eu venho bancando tiro Das quatro patas do zanho peixando frio Troca um compasso de orelha cada pisada No mesmo tranco da várzea que se encharcou Toma nas abas sombreiras que em outros ventos Cuentaram as chuvas de agosto Esse era um sonho que eu sempre tive E me deixava frustrado realmente ver que São Lourenço do Oeste Comemorava, fazia as comemorações farroupilhas de uma forma menor do que poderia ser feita E nós por diversas vezes tentamos, incentivamos pra que essa ideia fosse colocada em prática E não tivemos o êxito, o sucesso desejado Mas o importante é quando a patronagem do ex-patrão Pedro Girardi Decidiu assumir essa ideia e tornar realidade esse modelo É um modelo que combinava principalmente pela equivalência da cidade com a qual nós fomos buscar essa inspiração Que é a cidade de Capanema, Planalto, Pérola do Oeste no estado do Paraná E efetivamente nós estamos hoje presenciando isso E eu como disse há pouco, o acampamento farroupilha tem muito ainda a crescer Tem muito ainda a oferecer para o público tradicionalista e para as famílias lorencianas A Casaredo não poderia deixar de participar ativamente nesse evento Até porque o nosso pai, Armindo Ecker, foi peão, foi patrão, melhor dizendo E trabalhou ativamente na construção do CTG E nós sempre estivemos ligados com a tradição e a cultura As nossas origens começaram no Rio Grande do Sul Então não tem como nós não participarmos também e prestigiar essa festa maravilhosa Eu acho muito importante isso Porque o Brasil precisa disso Não estou falando em Rio Grande Estou falando em Santa Catarina, em todos os estados Porque a cultura vai mudando de região para região Mas o Brasil precisa que todas elas sejam valorizadas Que a música do Sul seja prestigiada Como foi a do Nordeste, como foi a sertaneja É importante que esse sulenho tenha uma voz ativa também Porque o Brasil precisa Nós somos apenas um cantor e somos apenas um cartão que passa Mas a marca que deixa, o crescimento da música que é o importante E eu acho que é isso que nós viemos lutando Já que todos os músicos querem É crescer Crescer no resto do Brasil, em todo o país Para que os jovens que vêm aí atrás Eles tenham mais oportunidade Possam ter mais oportunidade Crescer no resto do Brasil Na nocapão do céu Bem nocapão E a sua beleza Legenda Adriana Zanotto